É um bolinho MPC, juntamente com o Missy Duca, no estilo Mandraka Chave no regate da meota, joga uma pra baixo e sai Tira de giro, o baile tá uma uva, tá lotado de gostosa Chamando no grau, elas abrem o sorriso Chave no regate da meota, joga uma pra baixo e sai Tira de giro, o baile tá uma uva, tá lotado de gostosa Chamando no grau, elas abrem o sorriso Comenta com a amiga que é alta cilindrada Ai quem me dera se eu fosse na capa Quer fazer um jet por todas as quebradas Sem cap, sem placa, dá na chaveada Ela ama adrenalina, se empolga e solta o cabelo Ela fala, acelera e vai, pega o canteiro Tô cortando o vento e colando os ponteiros Pra uns, inspiração pra outros é o pesadelo Tô cortando o vento e colando os ponteiros Pra uns, inspiração pra outros é o pesadelo E se trombar com o giroflex, pode pá que é só fuga Recuse e viela até deitar na curva É mais um telé porque moleque toca Que desde os 13 anos apaixonado em duas rodas É mais um telé porque moleque toca Que desde os 13 anos apaixonado em duas rodas Chave no engate da meota Joga uma pra bate e sai Tira de giro O baile tá uma uva, tá lotado de gostosa Chamando no grau, elas abrem o sorriso Chave no engate da meota Joga uma pra bate e sai Tira de giro O baile tá uma uva, tá lotado de gostosa Chamando no grau, elas abrem o sorriso Chamando no grau, elas abrem o sorriso Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein É o funk da quebrada, carnalho Barulhando tudo